Bom dia pessoal do canal, estou aqui para tirar umas dúvidas aqui do mês de junho, muita gente está perguntando sobre a poda da parreira, a poda dos cítios, então assim, é bom comentar para vocês não terem dúvidas. O que acontece? No mês de junho, você pode falar que está vendo muita gente no Globo Rural podando, isso é coisa para profissional, por quê? Se você for podar seu pé de julho em junho, e de repente no começo de julho, que é o normal sul e sudeste, isso que eu estou falando sul e sudeste, bater uma geada, vai queimar todos os brotos que vão estar saindo, então você podou em junho, os brotos vão sair em julho, e vem a geada, você vai perder tudo, então o aconselhável é você pegar ali do meio de julho para agosto, para estar fazendo a sua poda. O pessoal está muito preocupado que as folhas estão caindo, é bem mal, elas vão cair mesmo, essas daqui como eu cuido muito, calda bordalesa vem segurando, mas o normal é cair mesmo. O que você vai fazer agora em junho, junho, final de junho? Primeiro, você vai tirar todas as folhas que ainda estão inteiras, e vão passar cúmulos ou óleo vegetal. Cúmulos é um fungicida, você vai dar um banho nele, encharcar aqui os galhos mesmo. Toma cuidado, porque samambá e as flores vão queimar, então o cúmulos é especialmente aqui, no caso da barreira, e para alguns filtros, pêssego que você pode estar aplicando, não é para flores, outras coisas. Quando você pulverizar, cair, vai queimar. Então, você vai fazer uma dosagem de cúmulos. Eu peguei aqui, olha, esse medidor, você compra em lojas de R$1,00, paguei isso aqui R$20,00. Você vai colocar 40 gramas de cúmulos para 10 litros de água. 40 gramas de cúmulos para 10 litros de água. Isso você vai aplicar só agora em junho, uma vez só. Em junho, julho e agosto, você não aplica mais calda bordalesa, nada na barreira. Porque é legal que ela esteja em dormência, nem fica regando, deixa ela quieta. Só assim, depois da poda, que ela está com uns brotos legais, aí que você vai voltar a aplicar a calda bordalesa, regar, mas deixa ela quietinha. Então, você vai tirar as folhas, vai aplicar o cúmulos, e isso você vai fazer agora em junho. Vai pegar aí o seu pé de laranja, seus cílios, mexerica, pêssego, e também vai aproveitar para fazer a poda. Pode podar, pode dar uma geral. Eu vou fazer um outro vídeo, tem já vídeos no YouTube aí do meu canal ensinando com o Sérgio como que você faz a poda, mas semana que vem eu vou passar de novo. Então, no final de junho é isso. É tirar o resto das folhas, passar cúmulos, fazer as podas, é isso só. Não vai fazer a poda da parreira, que não vai dar certo. Isso é para profissional. Deixa lá para o final de julho, para agosto. Legal? É isso aí, semana que vem eu vou fazer um vídeo aí já podando geral e aplicando o cúmulos, tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar no canal aí. Deixa eu te curtir o vídeo e se inscrever aí, beleza? Amo! 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 Amo!